Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é sexta-feira, sexta dia 20 de julho, muita luz e muita paz, como sempre, é o seu coração, a sua vida. Você sabe, você pode, deve participar com a gente aqui das nossas Pílulas noturnas, perguntas e respostas pelo nosso Instagram, inst.ricardomelo, ou então, se você preferir, entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br e compartilha a sua pergunta, a sua história, tá bom? Meus amigos, eu queria começar hoje falando a respeito de uma colocação muito pertinente feita por uma senhora que pede que a gente preserve a sua identidade e ela queria saber um pouco mais sobre planejamento familiar no mundo espiritual. Ela fala que já passa dos 40 anos e naturalmente ela pergunta sobre essa questão de ter ou não ter mais filhos, como que isso funciona no mundo maior. Gente, é lógico que o planejamento espiritual, de maneira geral, ele é feito antes da gente reencarnar. Existe algo chamado plano kármico, que é uma espécie de plano diretivo da reencarnação de cada um de nós. No plano kármico são determinados os principais acontecimentos e situações referentes a cada encarnação, que cada um de nós necessita viver na Terra, mas em momento algum é determinado como a gente vai reagir a tudo isso. É aí que entra o nosso livre-arbítrio. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, no plano kármico pode estar determinado que você vai conhecer alguém, que você vai ter uma determinada enfermidade, que você vai talvez mudar de cidade, que você vai perder todo o seu dinheiro, ou vai ficar rico de uma hora para outra, ou que vai ter alguém que vai te trazer uma facilidade, ou vai experimentar um desafio. Enfim, pontos cruciais, entende? Da sua experiência na Terra. Mas a forma como nós vamos reagir a essa experiência sempre vai depender do nosso livre-arbítrio. Bem, dito isso, meus amigos, em relação ao planejamento familiar não é muito diferente, né? Quando a gente reencarna, via de regra, nós trazemos no nosso inconsciente a ideia generalizada do que nós precisamos fazer aqui na Terra. Não é à toa que muitas pessoas têm a tendência a querer casar, a ter filhos. Não é porque inconscientemente, não raro, a gente combina. Olha, eu vou para a Terra, nós vamos casar e nós vamos ter três filhos. E a gente tem aquele desejo que a gente não sabe explicar. Ah, eu preciso ter três filhos. Não é assim? E às vezes, de repente, no meio do caminho você tem dois, mas quando o terceiro tem que vir, mesmo que muitas vezes não seja uma regra, o mundo espiritual dá um jeitinho. A gente sabe que método contraceptivo 100% perfeito e infalível não existe, já que muitas vezes uma camisinha fura, mesmo as trompas, elas não é todo dia, que isso acontece, é lógico, mas existem casos de 1 a 2% que elas voltam a se colar espontaneamente. Mesmo no caso da vasectomia, que é algo aparentemente mais seguro do ponto de vista biológico, há alguns casos, que não são regras, mas são exceções, de, ainda assim, homens que acabaram tendo, né, engravidando as suas companheiras respectivas, mesmo tendo feito a vasectomia. Então, assim, o mundo espiritual, ele tem sim os meios dele de fazer com que as crianças reencarnem quando isso se faz necessário. Mas é lógico, gente, que a gente, eu já expliquei isso aqui numa pílula, acho que alguns dias atrás, nós temos que tomar cuidado com o nosso egoísmo. Muitas vezes, a gente evita a ideia de ter filhos ou fazer um planejamento familiar voltado não para o nosso crescimento espiritual, mas pensando na questão da exuberância da vida física, sabe? Pessoas que pensam só na sua sexualidade, que pensam no exercício da sua libertinagem existencial e, na realidade, acabam abandonando compromissos previamente assumidos. Há uma história fantástica, narrada no livro Os Mensageiros, do nosso querido André Luiz, na psicografia do nosso amado Chico, que conta a história de um companheiro que tinha reencarnado com o compromisso de ajudar num grupo de cinco a seis espíritos que estavam com ele. Ele veio, teve o lar espírita, sua mãezinha o orientou espiritualmente, ele tinha toda a condição de trabalhar sua mediunidade, o pai dele casa uma segunda vez quando a mãezinha dele desencarna e aí traz, junto com essa madrasta, um monte de filhos que nada mais eram do que esses espíritos que ele iria ajudar. Resultado, ele com quase 20 anos, o pai desencarna e a madrasta fica com os irmãos e pede a ele ajuda para que ele as auxiliasse. Mas o que foi que ele fez? Vira as costas, tá vendo? Ele utiliza mal do seu livre-arbítrio e ao abandonar o planejamento kármico, o que acontece com ele? Tudo dá errado. Ele conta essa história no livro Os Mensageiros. Então, ele acaba se casando com uma mulher, tem uma filha, tudo que estava fora da programação, porque ele saiu fora da programação, não é? E acaba desencarnando antes da hora, olha um rolo, falido, embora não fosse uma pessoa ruim. Mas por quê? Porque ele preferia o mamão. E eu sei que muita gente ouve isso e fala, Ricardo, mas como que eu sei que eu estou saindo, né? Do meu planejamento kármico? É simples, a paz. Meus amigos, todas as vezes que a gente faz uma escolha alinhada com o evangelho, a gente sente paz, leveza e alegria, não é? Nós sentimos uma leveza existencial, como se o mundo estivesse dizendo, é aqui que você tem que estar. Mas todas as vezes que a gente faz uma escolha equivocada, que a gente muda o caminho que nós deveríamos estar, a gente sente um pesar, as coisas não andam bem, uma angústia que a gente não sabe explicar o nome, né? fica dentro do coração, como um sinal de que a gente precisa se autoanalisar. Então, que tenhamos esse autoconhecimento para seguir adiante, tá bom? Gente, a segunda pergunta diz respeito à bipolaridade, alguns problemas ligados a questões psiquiátricas, como esquizofrenia e outras enfermidades. Uma senhora também, ela pede que a gente fale um pouco mais dessas relações de enfermidades psiquiátricas com a questão espiritual. Então, vamos lá. O que nós sabemos, meus amigos? Todos nós, quando fazemos mau uso da nossa inteligência em uma dada existência ou, por algum motivo, nós lesamos a lei divina, muitas vezes, o impacto, o retorno dessas nossas más escolhas vai nos alcançando, além da própria existência em que o erro foi cometido. Então, não raro, nós reencarnamos com tendências que o nosso espírito traz do passado. Então, muitas vezes, o companheiro que tem um transtorno bipolar, ele ainda está aprendendo a se ajustar, se libertando de culpas passadas referentes a questões vivenciadas no passado e, ao mesmo tempo, aprendendo a se manter firme no presente, recomeçando a sua existência. Só que ele não tem cognitivamente esse registro. Ele sente um impulso, muitas vezes, ainda desestruturado no seu psiquismo, que se materializa no seu comportamento físico, através da mudança constante de humor. A mesma coisa acontece no caso da esquizofrenia, que muitas vezes, que vem da palavra esquizofrenia, quer dizer, mente partida, quer dizer que a pessoa não está inteira. Então, o companheiro esquizofrênico, não raro, muitas vezes, sofreu perseguições no mundo espiritual, fez mau uso da sua inteligência, danificando a sua capacidade cognitiva na atualidade. Mas isso não acontece só com esses companheiros, acontece com vários outros. E vamos deixar bem claro, antes que alguém julgue, que isso não é demérito para ninguém, viu? Porque, de repente, você pode não ter transtorno bipolar, nem eu, nem esquizofrenia, mas a gente pode ter outras coisas, não é verdade? Nós podemos ter outras questões a trabalhar, outros registros desses desequilíbrios do passado e que estão nos atrapalhando hoje, né? E que podem, inclusive, se manifestar amanhã. Então, o que o mundo espiritual nos mostra sobre isso? Que a gente tem que evoluir, não é? Que é através do amor, do esforço contínuo para se libertar do passado. Todos nós vamos evoluindo. Então, você que tem um parente com esquizofrenia, que tem um parente que tem transtorno de bipolaridade, ame-o. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é um desafio para você que cuida desse parente e desse parente que tem que dar conta de si próprio. Ou você acha que para essa pessoa é fácil lidar consigo mesmo? Não. E você que se sente portador dessas enfermidades, não se julgue. Aprenda a trabalhar o auto-amor. Não é? Trabalhe a medicação que a terra oferece, mas cuidando do espírito. Estude, né? Tudo aquilo que o mundo espiritual lhe traz. Vá a uma casa espírita que te traga orientação adequada. Essa é a minha sugestão honesta, se você está aberto a isso. Faça uma terapia que se ajude a te conhecer melhor, não é? E pratique a caridade na medida do possível. Por quê? Porque juntando a terapêutica material, que é muito importante nesses casos, e junto a terapêutica espiritual, nós vamos cuidar dos dois lados, do espírito e da matéria, caminhando rumo ao equilíbrio desejado. Aliás, é por isso que nós estamos aqui na Terra, né, gente? Para nós evoluímos e encontrarmos essa harmonia. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Um final de semana maravilhoso. Deixa eu só lembrar. Sábado à noite não tem pílula noturna, tá? Sábados à noite é o único dia que não tem pílula noturna. Então, nós voltamos no domingo, mas eu aguardo vocês daqui a pouquinho na nossa palestra. Nós estamos aqui em Toronto e nós vamos fazer uma palestra sobre o poder transformador da gratidão. Às 8 horas da noite, o horário local, você pode acompanhar online aí de onde você estiver. Fiquem com Deus, luz e paz. E como sempre, você já sabe, até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve. E como sempre, você já sabe, até breve.